Ness, então fala pra eles quem é que manda aqui Como vocês são novatos, eu vou deixar explicado Enquanto o Cássaro é o único, o Reaper é o todo time E hoje deixa eu ver, que me come um palhaço Bem-vindo, Simon e Patrick, Cris e Panela, cês tão na Europa Que se foda seu ego, seu macaco de merda, eu só me posto a bola Que isso vai ser um massacre, cuidado, eu tô pronto, meu peixe já tá bem relaxado As últimas falas do mundo, Cássaro e Pássaro, executado É que Cássaro não, joga pro time, reta todo time que joga pro Cássaro Bora pra lá de mim, sua própria equipe, isso foi tão egoísta na sua parte Sabe que cê é um pouco da corte, mero subalterno Viver as trechões dentro da peça, cê é melhor Quer dizer que você quer tomar tudo que eu tenho? Fala se mano, eu tô pensando, se pergunto, como é que pô? Então seu fome é só visão, mas minha visão é bem mais forte Já tô tão sendo balação, esse tal é de mim, tá meu Deus e eu te Escolha bem, o rei que vai servir Conseguiu me copiar, não vai marcar o gol Então quer me matar? Sorry, desculpa Não posso corresponder o Saman E eu sei bem que essa plateia que é um juro O presente de Deus para o futebol Acho que não conseguiu, é que tipo na verdade Meu tio é o caralho, o monstro é Cássaro O herói com seu ego venceu no final Juro eu achei esse roteiro péssimo Tenho uma história muito mais legal O herói céssaro de ilha para o imperador Metabizão, metabizão Veja bem-vindo de meus olhos Eu devorou e pensou que eu ia ficar parado Mas nem fudendo que eu vou te deixar marcar esse gol só tá Vai desistir qual vai ser Parabéns por poder prever Futuro que nem eu pude ver Me vencer, cê foi capaz Mas propõe um duelo Vence quem vai e marca mais Reprospere em beirada Tantos entraram no caminho, mas esmaguei numa boa Pra dizer que eu só sou feliz quando esmago as pessoas Continuar no time me faria uma sombra do nó Mas posso mudar tudo isso quando esmaguei ou devorar Mas eu não suporto esse seu sorriso Nesse toca-porra você quer o lixo Repararam que eu tava meio sumido Mas uma simples bola sobrada Repara um mero espectadorzinho De um real monstro em campo Um chute por se veio Oh não Quer saber de uma que tudo se foda Que gol incrível Nesse Cala a porra da boca Como acha que eu me sinto pegando a sobra da plebe Como uma rata sana impossível, cê não percebe E hoje tá um a um Tanto trabalho eu não nego Tô curioso Mostre todo o seu ego Eu sei bem que essa plateia quer um jogo O presente de Deus para o futebol Acho que não confundi É que tipo na merda Minha tia é o carai Monstro é Kaisal O herói com seu ego vencer no final Juro eu achei esse roteiro péssima Eu tenho uma história muito mais legal Quando eu sei gerirna O herói se erra Mão de brando A CIDADE NO BRASIL